A gente vai começar, você vai descer, viu? Não! Cadê a peça aqui? Olha aí a peça, você tá ouvindo? Olá! Olá! Qual é o Zezinha, menina? Já tá pensando lá, Titi. Acho bom. Para, deixa eu me mostrar esse verão de vocês. Sim, Titi. Depois que vem para o Belo Boa, eu falo a sua prima. Eu quero ver se acaba ali o brinco. Sim, Titi. Estamos perdidas, Clara? Sim.